Eu nada, irmão. Tá rindo de quê? Tem palhaço aqui? Não, senhor. Coça uma. Achei que tinha algum palhaço aqui, né? Algum palhaço. Te conozco de um evento lá em Sabadão. Quê? Leilão em Sabadão. Ah, o leilão do Sabadão? Sim, eu estava de segurança. Ah, eu joguei uma grana na sua mão, você não fez nada por mim, cara. Pero eu sou de segurança de safadaço, não de Sabadão. Ah, por isso. Sim. E você não me agregou em nada, você sabe, né? Eu tentei, pelo menos. Você não me agregou em nada, cara. E aí? Ah, um brinco. Agora me quedé estiloso. Você não me agregou em nada, cara. Tô montando um kit aqui que eu vou roubar a casa do Corona. Ah, não! Alô? Alô? O negócio é o seguinte. Não vou fazer plano controle, não vou fazer. Eu compro mensagem IC, eu compro SMS e eu compro pacote todo mês. Fica 40, 50 reais, né? Renovo toda vez o Vivo Turbo. Renovo. Mas para de me ligar, eu não vou fazer plano controle. Inferno! Viu só, cara? Como é que vai? Fica pedindo pra fazer plano controle. Não, eu tô com licença aí, cara. Desculpa. Pera aí, deixa eu guardar essa roupa aqui, gente. Estamos. Augga-se.